Brasil A gata não quer bailar, mas quer ficar gostosa Quando ela chega, a galera enlouquece Se faz becinho, ela charada e doidece E a reboladinha, a galera agradece Agora bate palma, é que ela merece E tudo para, tudo para quando ela passa Tudo para, tudo para, tudo fica massa Tudo para, tudo para quando você passa Tudo para, tudo para, tudo fica massa Ei, gatinha, vamos bailar, que preguiça é pecado, hein A gata não quer escutar, mas quer passar A gata não quer bailar, mas quer ficar gostosa A gata não quer escutar, mas quer passar A gata não quer bailar, mas quer ficar gostosa Quando ela chega, a galera enlouquece Se faz becinho, ela charada e doidece E a reboladinha, a galera agradece Agora bate palma, é que ela merece E tudo para, tudo para quando ela passa Tudo para, tudo para, tudo fica massa Tudo para, tudo para quando você passa Tudo para, tudo para, tudo fica massa Tudo para, tudo para Tudo para, tudo para Tudo para, tudo para quando ela passa Tudo para, tudo para, tudo fica massa Se acoitou nem uma pisadinha do Brasil Alô D. Johnson, que canetado, hein Explodiu